Bom, não acho que é o capitalismo. Sabe quem que eu gosto de ler pra falar de capitalismo? Vocês já tiveram com o Beluso aqui. O Keynes. Aquele cara esperto. Porque ele não era um cara comunista. Nem, enfim. De talão. Eu gosto muito. E eu acho que o cara fala umas coisas boas. Ele diz assim, esse negócio aí talvez seja o melhor jeito de viver. Mas vamos controlar. Porque quando descontrola, vira uma matança de gente também. Não tem dúvida. Então, e a gente está nessa linha, né? A gente está na coisa de pensar o capitalismo e a pulsão de morte do capitalismo. Que era o que o Keynes trazia das leituras que ele fazia do Freud. Então, esse cara foi esperto. Pensar que a economia deveria ser uma ciência moral. Que tivesse uma ética. Porque, do contrário, ela vira também uma tecnologia econômico-política muito perigosa, né? Então, eu não acho que a gente possa, assim, substituir. Mas, num processo histórico, a gente precisa amenizar, nesse momento, amenizar o terror do capitalismo nessa linha dessa pulsão de morte. E isso vem com o patriarcado. Porque, se a gente já colocar o cuidado no meio do processo, já ameniza. Se a gente fizer um capitalismo, digamos, não podemos superar o capitalismo, mas se a gente colocar o cuidado no meio disso, já ameniza os efeitos. E eu acho que talvez seja um jeito de fazer isso nesse momento histórico. Eu acho, por exemplo, que seria perfeito se a gente tivesse, por exemplo, numa vida pós-gênero. Mas, no momento histórico, me cabe ser uma mulher feminista, sabe? E eu acho que esse é um caminho. Isso é uma provocadora, né? Ah, sim. Eu sou uma filósofa, né? Eu sou uma filósofa, então, gente, eu sou preocupada com o modo como as pessoas pensam e como se produz a subjetividade a partir dos dispositivos linguísticos. Me interessa entender como se produz uma ideologia, como se produz uma mentalidade, como se produz um discurso. E o que vai fluindo na intersubjetividade a partir dessas máquinas, dessa máquina de produção de linguagem, que é o poder e a violência, que andam juntos. Você deve ter lido, ou pelo menos lido sobre, mas acho que leu, o fragmento de um discurso amoroso do Roland Barthes, que é uma obra-prima de fragmentos. Mas o que é notável ali é que ele fica recorrendo à literatura para falar de momentos do sofrimento amoroso, mas, ao mesmo tempo, ele diz, eu conheço todos, mas caio em todos. E eu tenho prazer em cair nisso. E eu sei desse meu prazer. De algum modo, em algum momento, ele diz assim, eu sei o que o outro vai fazer, eu sei que ele vai, eu conheço essa linguagem, eu conheço esse código, mas a minha fruição também está nisso. Então... O que eu quero, mas agora é um pouco pessoal, se você falar assim, vai se danar, Reinaldo não responde esse tipo de pergunta, mas eu tenho de fazer. Faz. Você já se apaixonou por alguém que se achasse assim, supinamente cafajeste? Não precisa dizer quem, claro. Alguém que te pegava nessa coisa do Barthes, assim, caramba, eu sei, eu conheço esse jogo, mas eu também sou vítima desse jogo, de algum modo tem fruição nesse jogo. O que eu tenho de colocar como sujeito também nesse seu pensamento. Ah, não, eu já me meti em muitas frias, né? Com certeza. Já, já me meti em frias, algumas bem pesadas. Aqui, por exemplo. Nossa, eu já meti em muitas frias, assim. É, já me meti em umas frias, assim. É, mas assim, como... É, mas assim, nunca cheguei a ficar muito... Já fiquei perplexa com certas coisas, mas tem um negócio, que é o seguinte, eu sou uma escritora, né, gente? Quando eu digo, quando a desgraça é muito grande, o livro vai ficar muito bom. Então, eu me ocupo disso. Eu tenho uma amiga que eu vivi coisas bem bizarras, o Valfrido sabe algumas. Aí, uma amiga... Não. Eu digo, óbvio, demais. Aí, uma amiga disse assim pra mim, mas Márcia, veja, você fez tudo isso e viveu tudo isso só pra poder escrever um livro. Que eu tô escrevendo, aliás, que vai sair no ano que vem. Então, eu penso, nossa, eu nem me arrependo dessa desgraceira toda, porque olha que livro, né? Não é só poema do ao ítimo. Eu sublimo. Eu tenho um pouco de medo da vítima desse livro. Tem um poema do ao ítimo. Pena, da vítima. Um pouco de pena da vítima do livro, né? Tem um poema do ao ítimo que é rigorosamente isso, vou te mandar, se você não conhece. Mande para mim, mande para mim. Olha, eu... Às vezes, com a pessoa que eu amo, eu fico cheio de ira, porque tô achando que eu não tô amando alguém, não sou correspondido. Aí, diz, mas depois me ocorre, todo amor é correspondido, de algum jeito ou não. Amei perdidamente alguém, foi um desastre, mas escrevi esse poema. É, então, mas eu gosto muito de gostar das pessoas, seja dos meus amigos, seja dos meus amantes. Mas, assim, eu também não sou uma pessoa que tenho muita história para contar dos amantes, assim, porque eu tive muito poucas histórias. Na música da Cher, que tem lá, você acredita na vida depois do amor, você acredita nos livros depois do amor. Então, porque, gente, os livros valem a pena, né? Quando você pensa como é bonito você escrever e ter essa troca com as pessoas. Como é bonito você ler as coisas que os outros escreveram. Então, eu não... E eu acho que a vida é de cada um, né? Então, eu sempre me vi no centro da minha vida. Então, os caras que passaram pela minha vida, tá bacana pra eles. Cada um fez o que pôde, sei lá. Não tenho grau zero de ressentimento. Então, tá tudo certo. Tá tudo bacana. Mas, também não acho que é a principal coisa da vida de uma pessoa, né? Pra mim, eu tenho certeza que a coisa da minha vida é escrever. Isso eu tenho certeza. Se eu estou escrevendo, tá tudo certo. E, pra mim, é essa criação que é o jogo, sabe? E o resto é festa. Os amigos. Gente, pelo amor de Deus, como que a gente vai viver sem os amigos, né? Isso é o mais importante. Aí, é claro, a gente vai... Quem tem filho vai querer ver o filho muito bem e tal. Mas, a vida com os amigos, né? Com quem você faz as suas trocas. Com quem você... Em quem você confia. Em quem você pode dizer... Com quem você pode... Os alunos. Com quem você vai falar esses assuntos. Aqui, olha que lindo. A gente está falando umas coisas tão interessantes. Uma mistura de teoria e vida, né? Que é tão bacana. Isso é tão raro. Isso vale a vida, assim. Pra mim, é muito isso. E o livro é o lugar que guarda isso. Quando eu leio os livros, tem pessoas que a gente lê que já morreram, que já do passado. Eu, por exemplo, não conheço o Beluso. Nunca encontrei com ele. Mas eu adoro as coisas que ele escreve. Vou resolver isso. Estou citando hoje... Estou citando ele hoje, por exemplo. Porque eu ando lendo coisas dele, né? E quantos... Falou bem de você no nosso último jantar. Ah, é? Olha aí. Faz 15 dias. Olha que legal. Está vendo? Então, tem essas coisas legais, né? Com pessoas que você vê o melhor delas estar no livro, né? O Valfrido, por exemplo, escreveu esse livro da corrupção. Um amigo meu, curador de arte, um mega curador, passou uns tempos lá na minha casa, leu o teu livro e ficou... Não é o assunto dele. Ele disse, nossa, todo mundo, todo o Brasil inteiro, o mundo tem que ler esse livro. Ele falou assim. E isso é tão bacana, porque as pessoas se comunicam através dos livros e têm um respeito que ultrapassa os narcisismos das pequenas diferenças, né? Esse tipo de coisa. Então, eu sou muito desse mundo do texto, né? Do mundo do livro. Como essa mulher inteligente, vai? É, mulher espetacular. Você também. Obrigado, mas eu sou seu fã. Eu acho que essa entrevista chegou em um grande clímax. Se você me permite, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Isso aí. Da gente encerrar. Como eu gostaria que a maioria do povo votasse em pessoas como você. Mas por que a maioria do povo não quer e se recusa a votar em pessoas como você? Que a gente vive uma demagogia, né? E não exatamente uma democracia. A gente tem desejo de democracia e a gente fica tentando colocar a democracia na cena. Mas a demagogia é que é realmente o jogo. O jogo de poder. Num livro de 2019 chamado Delírio do Poder. Psicopoder e loucura coletiva na era da desinformação. Eu fiz uma diferença entre política e jogo de poder. Então, se a gente vivesse numa sociedade política, vai, republicana, democrática. Aí eu acho que as proposições honestas e sinceras teriam lugar. Mas hoje elas são raras. Porque, de fato, o que a gente vive é o jogo do poder. E aí, para as mulheres, sempre a coisa vai muito mal. Porque as mulheres são rechaçadas de dentro da política. O jogo é muito duro. E, vejam, vamos citar a Manuela Dávila, né, gente? Uma figura... Eu gostaria muito que a gente entrevistasse. Sim, vamos citar. Eu acho a Manuela genial, acho incrível, acho adorável, acho gênia, acho jovem, toda maravilhosa. E olha o que aconteceu com ela. Aquela gente lá de Porto Alegre, minha gente, votou naquele lobisomem que virou prefeito. E que fez essa desgraceira no Rio Grande do Sul inteiro, porque tudo começou em Porto Alegre em função do capitalismo de desastre, que também é isso que está ali na cena, né? Então, as mulheres são jogadas para fora. O jogo é muito duro. O jogo de poder entre os homens, que é um jogo que envolve corrupções morais, financeiras, um monte de coisa, das quais as mulheres, assim, não é que elas não façam parte por nenhum tipo de natureza ou essência. É que nem conseguem chegar nisso, né? Nem conseguem. Mas eu, quando fiz campanha política, por exemplo, eu não me arrependo de nada, né? Eu não me arrependo... Gente, não me arrependo de nada na vida. E porque eu sempre aproveito, né? No mínimo eu vou escrever. Mas eu percebi coisas muito hediondas. E eu entendi. E por isso mesmo que eu tenho muita vontade de ser feliz. Eu olho para a Samia Bonfim e para a Melchiona e para a Juliana Cardoso. As mulheres estão lá no Congresso Nacional. Pelo amor de Deus, olha o que essas mulheres passam. Elas são muito heroínas. Elas se enfrentam com aqueles homens vis, ogros. Não vou nem citar nomes. Hoje já citei nomes de ogros demais, né? Lobisomens da política, como dizia o Teodor Adorno. Aliás, são os lobisomens da política. E esses caras ficam ali, os pastores, então, vivendo de infernizar. Esses pastores diabólicos que infernizam, né? A infernização como tecnologia política. Então, essas mulheres são muito heroicas. E eu acho que a gente precisa dar mais crédito para essas mulheres. Caminhar rumo a uma equiparação aí para as mulheres. Elas têm que estar presentes na política. Sobretudo essas mulheres feministas, essas mulheres de esquerda, que têm muito pouco espaço nos partidos de esquerda. Eu conheço dois bem conhecidos. Pessoal e PT. O Pessoal é um mini PT. E, assim, é duro demais, né? Então, acho que uma tarefa dos homens é também abrir esse espaço, baixar um pouco a guarda. E saber, assim, que o mundo está a perigo, né? Então, se a gente não fizer um esforço de melhorar o processo, todos nós vamos nos dar muito mal. Inclusive os mais egoístas que acham que estão por cima da carne seca.